Vamos fazer o seguinte, tá aí, tipo a toda, essa é pra Jorge, tá com som. E tipo a toda, essa é pra Jorge, tá com som. E tipo a toda, essa é pra Jorge, tá com som. E tipo a toda, essa é pra Jorge, tá com som. E aí? 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 E aí?